Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E aí, como que tá o clima aí na região de vocês? Muita chuva, sol, como que está? Gente, aqui tá muito quente, sol, né? Chuva nada por enquanto, né? Vamos esperar pra ver se chove um pouquinho. Hoje, gente, quero mostrar pra vocês aqui esse catálogo aqui da Quatro Estações, que é válido as campanhas pra novembro, dezembro e janeiro, né? A partir do mês que vem já vai valer. Esse aqui é imbativo, black, né? Campeões de venda. Temos aqui, esse aqui é um encaixe da construtora. Vocês estão vendo aí que tem esse kit aí de pote, né? Ou de 400ml, 600ml, 100ml, 1000ml, né? Que é um litro, 150ml e 250ml, né? É... Acredito que para o cliente, você vai revender por 93, por 100 reais, se não me engano, viu? O cliente, esse kit sai a 100 reais, mas esse valor de 39,99, que é 40 reais, é para a consultora. A consultora paga esse valor, 40 reais, e revende aí de 100 reais pra ter o lucro aí, tá? Aí, ela vai ter... Ela vai... Nesse caso, caso, a consultora, acho que vai ter mais ou menos aí 60% de comissão, tá? Se ela não conseguir vender por 100 reais, ela vai vender por mais barato, só que ela não vai ter essa comissão, entendeu? Aí, gente, aqui, esse encaixe aqui é da consultora, né? Da revendedora. Pra quem... Aí, aqui, é assim. Pra você ganhar essa assadeira aqui, ó, gente... Chegar mais perto aqui pra vocês verem essa assadeira aqui, ó... Pra vocês ganharem, vocês têm que fazer um pedido aí, gente, acima de 400 reais em novembro... É... 350 em dezembro e mais 300 reais em janeiro. Aí, em fevereiro, você ganha essa assadeira, tá? E essa daqui é pra... Esses copos aqui, gente, você tem que... É a mesma coisa, né? Fazendo pedido aí... Durante quatro meses, quatro campanhas seguidas, não pode faltar nenhuma e ganha esse jogo de copo. Tem um, dois, três, quatro, cinco, tem seis copos. Aqui, você indicar uma pessoa pra revender através de você, né? Com seu código de revendedora, aí você ganha esse aqui, né? E esse aqui é o ponto, né? O jogo de ponto fácil, que você vai acumulando pontos a cada pedido. A cada um real em compras, ganha um ponto para trocar por brinde incríveis, tá? Aí você, a partir de 599 pontos, você já pode escolher alguma coisa. Então, eu acho bem bacana as quatro estações por isso. Essas roupas, essas bolsas que você mochila, né? Que vocês estão vendo aí, estão com preços aí já descontado. Esse preço aí é o valor da revendedora, da consultora, a consultora que vai pagar esse valor. Aí, pra ganhar, ela vai ter que ver na revista, no catálogo, quanto que tá o valor pra poder passar para as clientes, tá, gente? Esse valor aqui é só pra revendedora, tá? Aqui, ó, tem algumas coisas que a revendedora pode comprar, né? Pilha, alicate de pressão, toalha de mesa. Esse kit, né, de quatro tapetes aí pra automóveis, né? Tem esse aqui também, né? A chave quatro bocas em cruz de metal, né? Aí, tem aqui esses pacotes surpresas. Eu não sei o que tá acontecendo, que pra mim aqui, não vem o pacote surpresa mais de roupas. Só tá vindo de cama, mesa e banho. É, calçados femininos. Pacote de livros e revista. Pacote de utilidades e pacote de engenharia e beleza. Mas o de roupas que vinha aqui, ó, vinha aqui, ó. Era aqui que vinha aqui, onde tá escrito pacotes, ponta de estoque a preços imperdíveis. Vinha aqui, ó. Acho que vinha mais ou menos dez peças de roupa por cinquenta reais. Não tá vendo mais. Aqui, pra mim, não vem. Eu sei que tem algumas revendedoras de outros estados que também pegam esse catálogo aqui. Eles fazem pedido pedindo de roupa e vem. Que eu vejo, eu assisto, né, abertura de caixas e pacotes surpresas de outros revendedores de outros estados. Pra mim, aqui, não tá vendo mais. Não sei o que é quatro estações está fazendo, né, que não tá mais mandando pra mim. Olha só, gente. Essa rasteirinha é muito linda. Essa aqui já é pra cliente, tá? O cliente pode tirar aqui essa rasteirinha desse valor. Quarenta reais tá na promoção. E esse vestido lindo por trinta reais, tá? Esses preços aqui, gente, é embativo black. Já é preço de black friday mesmo, final de ano, tá? Ó, essa calça aqui, que bonita esse vestido. Esse sapato, essa sandália linda, ó, oitenta reais. Tem esse aqui. Tem as blusinhas aí, ó, vinte, trinta reais, vinte e cinco, quarenta, trinta e cinco. Esse vestidinho de quarenta reais. Tem umas estampas muito bonitas, né? Aqui, gente, é pra ver o tamanho, né? Utilizar a tabela de medidas aí, né? Tem os mostruários aqui de tecidos, que você pode comprar. Tem a fita métrica por dois reais, que a consultora pode comprar. Ó, os shortinhos aí, pra quem gosta desses shortinhos molinhos, nesse tempo de calor, pra usar em casa, ó. Pra ficar à vontade em casa. Bom demais. Aqui tem algumas opções aqui masculinas. Tem sapatos aqui, ó. Pra criança, né? Pra menina, mulher. Acho que esse aqui é masculino, esses aqui. Aqui, rasteirinhas, né? Femininas. Sapatos femininos. Tem algumas opções aqui, ó. Né? De... Desses produtos aí, né? Tem cosméticos também. Aqui, ó, pra... Pro maridão, né? A consultora aí que tiver o marido que mexe com esses negócios aqui, furadeira. Ferramentas, né? Tudo. Então, tem aqui também, né? Tem essa opção. Cabides. É, esses produtos aqui pra colocar no varal. Deixa eu ver se tem prendedor aqui, gente. Prendedores. Kit com 12 prendedores em plástico. R$ 6,00. E tem o cesto para prendedores em roupa. Olha só que bacana. Eu tenho esse jogo de vasilhinho aqui e esse aqui. Muito top, muito bonito. É um plástico, assim, bem resistente. Olha só que lindo esse aqui, ó. A campanha agora de outubro, ele tá de R$ 150,00 esse kit aqui, ó. Com 5 unidades de pote. Gente, aí, esse daqui é novembro, dezembro, de janeiro, já tá mais um pouquinho caro, né? R$ 160,00. A cortina. As cortinas estão baratas. Aqui tem mais opções de roupas. Que dá super imbativo, né? Que tá tudo na promoção. Calçados masculinos, femininos. Mais cortina, toalha de banho, cama, mesa e banho, né? Esses produtos, tecidos pra casa. E aqui, finalizando essa oferta aqui, ó. Esses três postes aqui de 400ml. Um litro. Dois litros. Que estaria... Seria R$ 20,00. Mas nessa oferta aqui, quem quiser pedido vai conseguir comprar por R$ 10,00. Dá pra comprar até três kits, né? Aí paga R$ 30,00. Nossa, muito interessante. Aí tem esses... Esse aqui é o formulário de pedidos. E aí, gente, vocês sabem que tem esse aqui, né? Quatro estações normal. Tem esse aqui. Bative tem essa shopping. Eu gosto muito dessa shopping. Mas eu tô sem a shopping, né? Eu precisava enviar um pedido pra poder vir essa shopping aqui. Mas tá muito imperdível. Tá bom demais, né? Esse catálogo aqui. É... Da quatro estações imbatível black. Tá muito bom. Tem muita coisa na promoção. Né? É... Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? É... Curte aí. Deixa um comentário. Compartilha com mais pessoas. E você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva. Compartilha aí com mais pessoas do canal. Os vídeos. Curte aí porque vai me ajudar muito, muito mesmo. Porque quando vocês curtem, comentem e compartilhem, gente, e assistem o vídeo até o final, me ajuda muito. O YouTube sabe que é um conteúdo relevante e que vocês gostaram e vai indicar esse canal pra mais pessoas. Abraço, um beijo pra todos vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí